Você aí já ouviu falar na Ayurveda, ela é uma ciência medicinal tradicional originária da Índia que tem aí ganhado crescente popularidade ao redor do mundo. A Ayurveda, ela é um sistema de cura natural que utiliza aí uma abordagem holística para promover a saúde e também o bem-estar das pessoas. Hoje nós estamos recebendo o Lavoisier Clemente para conversar sobre os principais, os princípios básicos da Ayurveda, os seus benefícios e como ele pode ser aí integrado na vida moderna para melhorar a nossa qualidade de vida. Bom dia, Lavoisier! Tudo bom? Lavoisier é um amigo querido! Tudo bom? Satisfação estar aqui com você! Que maravilha! Olha, eu estava aqui conversando nos bastidores com o Lavoisier porque eu já fiz uma massagem ayurvédica com o Lavoisier, que inclusive é fantástico, que é maravilhosa, assim, eu nem sei nem como comentar, gente. A experiência que é você passar por um momento como esse, né, Lavoisier, que realmente é incrível. Mas além da massagem ayurvédica, a Ayurveda, ela engloba outros aspectos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. A Ayurveda, ela vem com esse conceito de cada pessoa é um universo individual. Então, a gente precisa manter esse universo equilibrado. E no nosso universo é composto pelos elementos da natureza, né? Fogo, água. Então, isso também existe dentro da gente, né? Então, a Ayurveda traz esse conceito de que, primeiramente, a gente precisa procurar o nosso prácti, que é os doshas, a nossa constituição. Então, como o nosso corpo, ele é desenvolvido, né? Qual são os doshas predominantes? Com isso, a gente vai trazendo terapias holísticas, né? Tratamentos como o Panchakarma, por exemplo, que é uma desintoxicação profunda do corpo. Eu tenho uma história muito bacana pra contar sobre o Panchakarma. Conta, conta que eu quero saber. Porque, assim, eu já fui na Índia algumas vezes, né? E eu estudei numa escola ayurvédica. E lá, no mesmo período que eu entrei, uma menina da Ucrânia também entrou. Sim. E aí eu cheguei, né? Eu já estava há algum tempo mais na escola e eu conheci ela, né? Ela estava participando de algumas terapias, né? Porque a Ayurveda, ela tem várias terapias diferentes, né? E o Panchakarma é uma que engloba tudo. E aí ela veio fazer esse experimento. Quando eu conheci ela, eu percebi a energia um pouco... Caída. Caída, sabe? O corpo, né? Manchas. Ela estava um pouco mais sobrepeso, né? E ela passou na escola dois meses, mais ou menos. E um dia, os alunos se reuniam no refeitório para a gente conversar e tal. E um dia, eu esbarrei com ela no refeitório. Assim, foi... E, Adri, assim, é surpreendente a sensação energética que você sente quando uma pessoa passa por uma experiência como o Panchakarma. Sim. E a minha professora falou... E aí eu fiquei falando para ela, Olha, sinceramente, eu estou impressionado com os resultados que eu estou sentindo vindo de você durante esses dois meses aqui na escola. E ela, por quê? Porque o teu brilho... O teu brilho está diferente, sabe? A áurea, o campo teu energético, eu consigo sentir de longe, sabe? Olha que bacana. E ela sorriu e falou, Nossa, que engraçado você me falar isso, porque eu já estou acordando de uma outra maneira, né? E aí a gente vai conversando sobre essas experiências com os alunos, né? Com os visitantes que chegam na... E eu fico impressionado como realmente tem um efeito muito grandioso na vida da pessoa, né? Energeticamente, fisicamente. Isso é muito legal, né? É muito legal. Vocês utilizam técnicas também do reiki ou não? Na verdade, não. Não, são diferentes técnicas. É, são diferentes técnicas, mas o Ayurveda também trabalha muito com o campo energético, né? Que é o mesmo princípio do reiki, né? Então, são duas vertentes similares, mas que elas caminham em caminhos diferentes. Agora, Lavoisier, você falou que já foi várias vezes para a Índia, né? Chegou a estudar lá na Índia e a gente percebe que é um local que é referência quando a gente fala em terapias holísticas, né? Por que que a Índia tem toda essa energia e toda essa ciência, né? Envolvendo as terapias holísticas. É, eles valorizam muito. Eles valorizam muito. Além de eles terem essa base ayurvédica, né? Que é muito natural, né? Eles trabalham com uma culinária muito fresca também, né? Sazional. Então, isso faz com que ajude, né? As pessoas. E eles trabalham muito com essa área espiritual, né? Eles trabalham com esse equilíbrio mente, corpo e espírito, né? Essas três vertentes nossas e por isso que eles são muito abertos a esse tipo de experiências holísticas, né? E inúmeras, inúmeras terapias incríveis que lá na escola eu tive a oportunidade de provar algumas, né? E sentir no meu corpo os benefícios. Então, assim, realmente é um tratamento, né? É um tratamento. O ayurveda, você passa por alguns dias de tratamento e tem que realmente seguir todas essas questões aí que você está falando que englobam a alimentação, né? O yoga, a meditação. Como essa divisão é feita, né? Digamos assim, você estuda aquela pessoa? Isso é muito particular? É muito particular. É muito particular. E aí a gente vai percebendo os elementos que estão em desequilíbrio da pessoa, né? Sim. Por exemplo, se a pessoa apresenta muito problema digestivo, isso é linkado com o fogo do corpo, né? Então, eles apresentam uma dieta que ela vai ajudar a você equilibrar esse elemento dessa natureza dentro do seu corpo, né? E aí engloba também as práticas de yoga e exercícios de respiração, porque são muito importantes para manter essa união do corpo, da mente e do espírito, né? A pessoa se sente mais presente, vem com dietas específicas para o seu tipo de dosha, né? Para o seu tipo de constituição. E aí, por exemplo, a pessoa está faltando fogo, por exemplo, no corpo, então entra o gengibre, né? Sim. Que daí vai trazer um pouco mais esse alimento dentro do corpo. Então, são várias coisas assim, né? E aí, vai te levando para um estilo de vida mais saudável, equilibrado, né? E também tem as terapias com as plantas medicinais, que são o que me chama e que conecta comigo, porque eu cresci com a minha mãe levando para benzedeiros. Tudo era as plantas medicinais em volta. Então, para mim, aquilo era uma conexão que me trouxe à infância, né? Sim. Ah, que legal. Tem aquela coisa da memória afetiva, né? E tudo que a gente fazia lá na escola para os tratamentos das pessoas que iam lá eram com plantas medicinais, tudo fresco, entendeu? A gente era uma cozinha, em vez de um consultório médico tradicional, era uma cozinha... Com várias ervas. Com várias ervas, com vários óleos e a gente vai conversando com o cliente e vai entendendo os problemas e vai pegando, cozinhando aquelas ervas e fazendo o óleo devido a... Sim, de acordo com cada planta. É incrível. Agora, Lavosier, você já percorreu aí o mundo quase todo, né? Chegou a ter algumas experiências também nos Estados Unidos, né? Se não me falha a memória aqui, morou alguns anos aonde. Você morou... Eu morei seis anos em Nova Iorque. Você morou em Nova Iorque, né? É. E você veio parar aqui em Teresina. É uma curiosidade, né? É particular, né? Como foi que você veio parar aqui em Teresina? E o que é que você acha, né? Já dessa questão da nossa vegetação, né? A gente está numa região do sertão, né? Do agreste, como a gente costuma falar. Por conta do solo, né? E do calor, né? Dessa região aqui do Nordeste. E como é assim, então? Você vê a vegetação já americana, ver essa vegetação lá dos indianos, né? E se deparar com essa vegetação que deve ser completamente diferente aqui do Nordeste. Primeiramente, somos abençoados por ter uma natureza como a gente tem aqui. Maravilha. Porque é diversa, é rica, entendeu? E tem muito, muito pra oferecer pra nossa saúde, né? Quando eu cheguei aqui, foi um convite da minha prima Marcela, né? Eu cheguei no Brasil e ela, você tem que vir pra Teresina. Fazia 20 anos que eu não vinha pra cá. E eu falei, tá, eu vou. E aí eu me apaixonei, entendeu? E aí eu fui conhecendo pessoas, produtores, que faziam seus próprios óleos de babassu, por exemplo, que é outra coisa que me encheu os olhos, né? Toda essa história, essa tradição daqui e o quanto faz bem pra nossa pele, né? Então eu já incorporei essa tradição dentro dos meus atendimentos, né? Eu uso as minhas ervas medicinais com óleo babassu orgânico, sabe? Sem agrotóxico, tudo natural. Isso é maravilhoso pra mim. Que legal. Então você acabou fazendo estudos também em relação a essa vegetação que é muito presente aqui no Piauí, né? Você falou aí do babassu, a gente sabe que o babassu é super rico, né? Aqui na nossa região e possivelmente não tinha babassu por onde você foi. Então você precisou estudar essas plantas, essas vegetações aqui do Piauí. Como foi esse estudo? Na verdade, veio, né? Tudo foi se apresentando pra mim, o que foi mais interessante, né? Eu tenho amigos que eles trabalham muito nessa linha natural de produtos de beleza. Por exemplo, eu sou apaixonado por produtos de beleza natural. Por quê? Porque o que adianta eu ir fazer um detox se eu tô colocando ainda mais produto químico no meu corpo? Né? Você pota e tira e... Verdade. É pensando bem, né? Pensando bem, a gente precisa... Pera aí. Entendeu? Tem um limite. Então, eu preciso nutrir o meu corpo com produtos mais naturais possíveis pra que eu não entre num processo de detox mais intenso, por exemplo, né? Então, são coisas que foram me levando e me apresentando maneiras e opções de plantas e conhecimentos. Eu fui lá no centro da cidade, então, lá era muito rico dessas coisas de plantas medicinais, raízes, cascas, garrafadas. E eu vou lá e fico conversando com as senhoras, com os senhores e eles vão me ensinando as coisas. Que legal. Nossa, então me dá esse daí que eu vou usar. É maravilhoso, porque ali são técnicas passadas de geração pra geração, né? A vovó, lá da senhorinha, lá do Mercado Velho, passou pra ela aquela receita da garrafada. Isso é muito interessante. Olha, Lavoisier, a gente volta já já com esse bate-papo super legal. O Lavoisier vai ensinar a gente a fazer um suco, né? Delicioso, super natural, né, Lavoisier? Agora, a pergunta que eu vou fazer é pro Lavoisier. Você também gosta de ata ou fruta do Conde? É bom demais, né? E todas as variações, né? Graviola, tudo que é dessa família, eu amo. Dá pra fazer suco com ata? Com certeza. Ô, coisa boa. O negócio do trabalho é tirar a polpa, né? Com aqueles carocinhos, né? Com as sementes, né? Sim. Olha, gente, a gente lançou agora um desafio pro Lavoisier. A gente pegou aqui as frutas, né? Que, inclusive, é de uma parceira nossa, né? Da Cláudia Hortifrutis. Aí eu lancei, a gente lançou aqui esse desafio pro Lavoisier. Lavoisier, é o seguinte, você vai ter agora esse desafio de fazer um suco utilizando as frutas que a gente tem aqui no nosso estúdio. E aí você utilizou o que, Lavoisier? Mostra aí pra gente. Eu adoro começar o meu dia fazendo sucos, né? Até posto nas minhas redes sociais os sucos do dia. E eu faço sucos mirabolantes, né? Com ingredientes bem peculiares, né? E as pessoas chegam e falam assim, gente, mas esses sucos são uma loucura. Como é que eu vou encontrar esses... Não sabia nem que em Teresina tinha esses insumos. Eu falei, pois tem. E aí são coisas que realmente trazem muito mais saúde. Enquanto eu tava lá na Índia, eu também fiz um curso de culinária ayurvédica, né? E com aquele intuito de eu vou cozinhar pros meus amigos, fazer festa em casa e todo mundo vai comer essa comida. Não, é tão individual, é tão individual que não adianta ter essa... Esse pensamento, né? Esse pensamento, porque a cozinha ayurveda é feita pra você, pelas necessidades do teu corpo, enfim. Escolhemos a banana, manga e maracujá. Frutas tropicais. É, é boa. Fáceis de ser encontradas aqui. Boa, boa. Frutas tropicais. E aí a gente fez uma parceria com a Adri e ela... Ouro da mina. Ouro da mina e ela, né... Vamos fazer com água com gás? Eu nunca tinha feito com água com gás. Então vai ser pela primeira vez a gente vai fazer esse suco com água com gás? Vai dar certo. Nunca ninguém fez, vai. Com fé em Deus vai dar certo. Mas geralmente você utiliza o quê nessa receita? Olha, eu gosto muito de fazer com leite de coco, que eu mesmo faço em casa. Sim. Porque fica bem cremoso, né? Fica... Tem um sabor... Então leite de coco natural. Uhum. Vamos lá. Olha aí, bananas. Você utilizou duas bananas aí? Isso, duas bananas, uma manga e um maracujá. Tá? Eu não gosto de colocar açúcar no meu suco, né? Eu deixo eles verem... A banana tem um docinho, né? Então não tem essa necessidade. E a manga também. A manga. Né? Vou bater aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... aqui nesse programa. Produção, vem pra cá. Vem pra cá, Dani. Onde é que tem uma peneira aqui, mulher? Ajuda a gente. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. A Marina que vai nos ajudar. Tem peneira aqui? Olha, eu sou nova à cozinha que é nova pra mim, gente. A gente vai procurar aqui uma peneira. Se não encontrarmos essa peneira, a gente vai tomar esse suco sem coar mesmo. Na forma natural. Olha, encontrando. Obrigada, viu, Marina. Marina encontrou aqui, nossa salvadora da pátria. É. Olha aí. A gente vai coar. Pra só tirar o excesso do maracujá. Ah, uma colher. Muito bem. Uma colher. Aqui? Temos colher aonde? Aqui na gaveta? Olha aí, encontramos uma colher. Olha aí, Lavuzinho. Tá vendo? Já tô me familiarizando aqui com a cozinha. Isso aí. E aí, eu gosto de usar também voal, sabe? O que me ajuda a coar mais rápido. O voal seria aquela telinha. Isso, a telinha. Que parece um mosqueteiro, gente. Eu, na verdade, assim, quando eu tô em casa, eu não me incomodo de tomar um suco com os carocinhos do maracujá, né? Eu também não. Eu também não. Fica até mais natural, né? Eu acredito que o caroço do maracujá também deve ser cheio de propriedades benéficas pro organismo. Com certeza. Enfim. Olha aí. E você vai ser a nossa cobaia pra provar. Agora, eu vou ser a cobaia porque, de diferente aqui, tem só a água com gás com o da mina. Isso mesmo. Então, vamos lá, experimentar esse suco. Olha, os meninos estão querendo experimentar ali. E é isso. Sinceramente. Uma delícia, Lavozinho. É, o nosso suco tropical funcionou. Aquela, aquele gostinho cítrico do maracujá com a manga e a banana realmente veio pra adocicar esse suco. Então, ficou muito gostoso, viu? Muito gostoso. Parabéns. Delícia. Hum! Maravilha. Bom demais. Agora, Lavozinho, eu quero que você fique aqui